Um abraço a todos os internautas que acompanham o Bom Dia Arquibancada que não pare de... que venham torcer para o Rio Preto essa caminhada para o acesso. A música é Redes Daneses, que é uma gospel evangélica. É uma... Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. É isso aí.